Fala galera, beleza? Beto Mela aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje vou trazer para vocês ó, HD da WesterDigital de 1TB, 5600 RPM, coisa boa para colocar dentro de um notebook que no caso vocês conhecem ó, e aí a gente vai particionar e formatar ele. Eu tenho um conversorzinho, né? Você vai precisar disso, você vai precisar também de um cabo. Beto, eu não tenho esse conversor, eu queria saber onde é compra. Você compra uma case para HD de notebook 2.5 polegadas, vem esse aqui, e aí você vai ver lá que tem o 2.0 e o 3.0. Esse daqui é 3.0 que ele vem com essa diferença aqui ó, tá vendo? E aí ó, aqui ó, ele fala aqui ó, que ele pode ser usado tanto para 3, 2.0 quanto para 3.0, beleza? Beleza? Pegou o HD, vai espetar essa base, vai botar aqui ó, o cabinho, colocou o cabinho, vai espetar no computador. No computador galera, eu vou botar aqui a tela para nós dois, espera aí. Aí ó, o computador. Deixa eu botar também o... aí, tá vendo? No computador a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar aqui o Windows Explorer. Chamou o Windows Explorer, meu computador. Tá vendo que ele não tá aparecendo aqui né? Eu vou clicar com o botão da direita, gerenciar. Tá vendo aí? Clicou no gerenciar. Espera um pouquinho. Ele vai aparecer aí, toda essa área aí para você ó, do gerenciamento do computador. Trazer mais para cá um pouquinho para vocês verem. Vou diminuir mais um pouquinho. E aqui você vai procurar aqui ó, gerenciamento de disco. Tá vendo? No gerenciamento de disco vai aparecer todo mundo aqui ó. Tanto aqui, quanto aqui. Esse aqui, o disco zero, é o SSD de 256GB. Esse aqui é um HD de 500GB. SATA comum. E esse aqui de baixo ó, tá não alocado. É ele, que é esse HD que a gente está acabando de fazer ele diretamente para o Windows. Beleza? Aí como é que a gente faz Beto? Em cima dele aqui, você vai clicar com o botão da direita do mouse. Novo volume simples. Ele vai dizer ó, assistente para novas partições simples. Avançar. Ele vai te dar já o tamanho respectivo lá, do HD. Normalmente é o tamanho todo. Aqui você também pode dividir ele em dois. Mas eu gosto de usar ele todo. Avançar. Aqui ele já vai te dar uma letra vazia. É sempre bom verificar se não é nenhuma letra que já está com alguma coisa sua. Normalmente ele pega uma unidade vazia. Para atribuir a unidade. Avança. Aqui ele vai te dizer o tipo de arquivo. Se vai ser EXIFAT ou NTFS. Para HD externo, o ideal é o NTFS. Que vai funcionar em qualquer lugar. Então aqui no novo volume eu vou botar aqui ó. HD este 1 Tera. Beleza? Fazer a formatação rápida. Avançar. Aqui ele vai dizer que vai fazer o processo ó. Conforme eu pedir. Concluir. Ele demora um pouquinho ó. Apareceu já aqui ó. Esta pasta está vazia. Tá vendo? E automaticamente agora quando eu venho aqui no este computador. Ele já criou a partição para mim. Com o respectivo HD lá. Ah Beto. Ele não veio aqui escrito 1 Tera. Por que? Porque algumas partes. Alguns gigas do HD. São consumidos pelo próprio Windows 10. Ou Windows que você estiver fazendo o teu sistema. Pode ser o Windows 10 ou o Windows 11. Beleza? E aí galera. O que que a gente vai fazer? Esse HD ele vai substituir esse aqui. E aí eu vou fazer a cópia de tudo que está aqui. Tá vendo? Para esse novo HD. Mas o videozinho era só para isso. Para você saber como é que cria a partição. E como é que formata. Clicou aqui no Gerenciar. Com o botão da direita do mouse em cima de este computador. Vai aparecer ali as partições que você tem ó. No Gerenciador de Disco. E aqui ele vai te mostrar ó. HD externo de 1 Tera. Que foi esse que a gente colocou agora. Dados 500 Giga. E SSD de 256 Giga. Beleza? E é isso aí galera. Pra você que está querendo trocar o HD do teu PC. Do teu notebook. O procedimento é esse. Tranquilo? Deixa um like. Se inscreve no canal. Marca o sininho todos. Compartilha. Se gostou mais ainda. Deixa um valeu demais. Se gostou mais e mais. Vem ser membro do canal. Só dois reais. Tá bom? Um abraço. Beto Melo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.